de sossegar, porque papai está trazendo a saída, Deus está trazendo e hoje mesmo ela chegará diante de você eu não sei que dia você vai ver esse vídeo, eu só sei que o Espírito Santo bradava no meu coração enquanto eu orava e ele dizia, é hoje, é hoje que vai chegar essa saída, é hoje que eu trago essa resposta, é hoje que eu trago essa alegria pro coração de alguém, aleluia, recebe tu esse mistério de Deus, Deus está desenrolando algo muito grande e entregando pra você, meu querido, eu não sei que resposta, que solução, que saída é essa que tu espera do céu mas Deus me trouxe aqui, aleluia, e ele vai cumprir essa palavra porque ele é fiel, aleluia, ele é fiel naquilo que ele fala naquilo que ele manda nós falar, e se ele mandou eu falar, é porque eu tenho convicção de que se cumprirá na tua vida porque ele conhece as profundezas do teu coração, aleluia, a Bíblia diz que Noemi falou pra Ruth quando ela chegou da casa de Boás, que ela tinha dormido nos pés de Boás, Noemi falou minha filha, eu só cega o teu coração, porque ainda hoje aquele homem vai resolver esse teu negócio aleluia, e o Espírito Santo falava no meu coração que era pra ele passar essa mensagem pra você que ainda hoje Deus trará uma solução de algo tão grande que tu colocou na presença dele, que tu tá esperando ele agir que tu tá esperando ele entrar, aleluia, e fazer algo por você, ei por essa vergonha tu não vai passar, aleluia porque Deus está trabalhando, e Deus manda te dizer não é o fim, porque uma solução eu colocarei diante de você aleluia, Deus já está aleluia, com algo nas mãos, e ele manda dizer que esse algo aleluia, é uma resposta é uma vitória é uma resposta que tu precisa é uma urgência que tu precisa é algo que tu tá esperando receber dele, é algo que tu tá esperando, ei receber da mão de Deus e Deus já está com esse negócio na mão aleluia, trazendo pra tuas mãos trazendo pra colocar na tua vida aleluia, e Deus manda te dizer pode sossegar o coração aleluia, porque tu verás Deus colocando, tu verás Deus agindo por você Ruth pensou, e agora será que não vai acontecer fiz tudo que fiz tudo que Noemi mandou Deus está te dizendo meu filho, eu sei que tu tá esperando em mim aleluia, eu sei que tu tá esperando debaixo da minha vontade mas eu sei o que tu tá enfrentando Deus está dizendo aqui eu vou entrar onde tu não pode fazer o que tu não dá conta aleluia, mas a solução chegará diante de você ei, Deus tá me dizendo aqui que ele tem pressa aleluia, porque esse negócio não pode mais, ei esse negócio não pode mais ei, se prolongar aleluia, esse negócio não pode mais ficar sem solução eu só tô falando o que Deus tá mandando, meu querido aleluia, eu só tô te entregando aleluia, porque Deus está mandando aleluia, Deus está mandando dizer assim, olha o tempo é chegado aleluia eita Deus, o mês é chegado a data é chegada a hora é chegada aleluia daquilo que você colocou na presença dele aleluia aleluia daquilo que você tá esperando nele é chegado o tempo de você ver o milagre de Deus é chegado o tempo de você ver essa benção de Deus é chegado o tempo de você colher remantorabassu aleluia talvez você esteja como Ruth sabe numa terra num lugar de extrema dificuldade eita Deus numa situação difícil mas o teu Deus me trouxe aqui pra dizer pra você o Senhor me trouxe aqui pra dizer pra você que Ele é Deus na tua vida com esse negócio Deus está trazendo uma solução e tu viverás o milagre de Deus ainda hoje aleluia ei eu vejo Deus agindo dentro de uma situação olha só como é que Deus me mostra uma situação ei que talvez pro homem demoraria tempos pra ser solucionada talvez pro homem demoraria muito tempo aleluia mas Deus está te dizendo olha eu sei o quanto você espera eu sei o quanto você precisa de ver a minha mão eu sei o quanto você quer receber eu sei o que você está vivendo e eu te honrarei e eu derrubarei o que se chama impedimento Deus está dizendo aqui pra mim falar pra alguém aleluia que ele está tirando algo que é teu das mãos do adversário Deus está tirando algo que é teu aleluia da mão do inimigo e está trazendo pra você ei Deus manda eu te dizer olha eu travessei eu travessei diante de tudo isso aleluia por causa de você meu filho eu travessei pra te honrar Deus manda te dizer assim eu estou lutando com o teu adversário meu Deus que coisa poderosa eu estou lutando com eita Deus contra o inferno de cantarabaiovas nubiantas aleluia por você é como se aquilo que fosse teu o inimigo ei o inimigo quisesse sabe quisesse tomar quisesse ficar e Deus está te dizendo eu estou guerreando contra o teu adversário e ele soltará de calabasso não vai ter vergonha vai ter honra aleluia Deus está te dizendo olha alguém podia dizer essa essa rúte essa estrangeira ela vai voltar pra terra dela do jeito que ela chegou Deus está te dizendo eu vou te honrar nesse lugar eu vou te honrar nesse lugar porque muitas vezes você sentiu vontade de sair daí por causa da prova por causa da situação mas você não conseguiu e Deus está te dizendo eu vou te honrar ramanturava surianda porque eu sei aleluia eu sei o que você tem ouvido dentro desse lugar e eu vou te honrar e alguém pode dizer que você não vai sair por cima mas Deus me trouxe pra dizer vai sair por cima alguém pode alguém pode dizer assim lutou tanto e agora e Deus vai dizer e agora e agora é a minha vez e agora é o tempo da minha vitória na tua vida e agora é o tempo de eu tirar essas lágrimas dos teus olhos agora é o tempo de eu tirar essa tristeza do teu coração agora é o tempo de eu te exaltar de eu te levantar com força e se alguém está olhando aí você plantando espiga de milho se alguém está olhando aí você passando pelo deserto aleluia se alguém está aí contemplando o teu deserto e dizendo do deserto ela não ai Deus me trouxe aqui pra te dizer ei Deus está te arrancando do deserto Deus está te tirando do deserto Deus está tirando você desse negócio aleluia pra honrar você Deus está te dizendo olha quem olhou você no deserto e te desprezou vai ver você sentada na cabeceira da mesa vai ver você sentada de cova rabasturianda no lugar da promessa vai ver você se apossando da promessa vai ver você vivendo aquilo que Deus tem pra você quem olhou você lá no deserto e viu que você ei ei viu que você estava como Ruth pegando sabe pegando as espigas de milho que era deixada pra trás pegando aquilo que ninguém queria aleluia sobrevivendo aleluia sobrevivendo eita Deus talvez o inimigo olhou e disse assim será que ela vai viver será que ele vai viver eu vou ficar aqui pra ver a queda e Deus manda te dizer assim olha se quiser ficar no teu cenário eles podem ficar mas eles vão ver como o teu Deus é grande eles vão ver que o teu Deus é Deus de honra eles vão ver o banquete eles vão ver você sentada na mesa eles vão ver você comendo como príncipe eles vão ver você sendo honrado como príncipe porque o Deus da promessa se faz presente no cenário era uma estrangeira Ruth aleluia não tinha direito mas ei quem tem Deus tem tudo querido olha Deus tá olhando pra tua história e tá dizendo vou marcar a história dele com meu milagre vou marcar porque eu sou fiel porque é vaso meu escolhido alguém vê ele por fora mas eu vejo ele por dentro ei as pessoas rotulavam Ruth as pessoas olhavam pra aquela mulher e diz ela é estrangeira ela não tem direito Deus tá te dizendo aqui deixa eles te rotular deixa eles te julgar aleluia quanto mais eles desacreditarem da tua história mais eles verão que o teu Deus é Deus de hoje mais eles verão a glória do teu Deus mais eles verão o teu milagre mais eles verão a honra quanto mais humilhação Deus está te dizendo maior é a exaltação que vai acontecer com você remantorabasurianda Deus está te dizendo no momento tu pode estar andando de cabeça baixa olhando e dizendo meu Deus tem misericórdia da minha vida e o Senhor está te dizendo no momento porque eita Deus se prepara porque tu vai andar de cabeça erguida cantando o hino da vitória e dizendo só o Senhor é Deus só o Senhor é Deus na minha vida todos esqueceram de mim mas o Senhor foi por mim Deus está mandando eu dizer pra alguém aqui que ele está trabalhando dentro do negócio que tu colocou na presença dele e Deus manda te dizer ei olha só Deus me manda te dizer ei eu estou me regimindo tu sabe o que quer dizer isso meu querido Deus está te dizendo assim olha eu estou atento eu estou priorizando a tua situação eu estou priorizando esse negócio aleluia ei tu é prioridade na presença aleluia meu querido Deus sabe porque ele está mandando eu falar isso ei você é prioridade aleluia para os céus eita Deus tu é prioridade eu estava ali orando e Deus dizia ainda hoje recantarabasurianda eu vou fazer esse coração sorrir ainda hoje decantarabasurianda eu colocarei a resposta ainda hoje eu entrarei com a minha providência aleluia o meu filho vai ver que eu abro porta onde não tem porta aleluia porque eu sou a porta decantarabasurianda eita Deus se prepara aleluia porque as vestes vão ser trocadas as vestes da vergonha vão sair porque eita Deus o manto da honra as vestes de honra as vestes de honra decantarabasurianda Deus já deu uma ordem para ela ser colocada sobre você um manto de honra aleluia Deus está mandando eu entregar eu vou entregar do jeito que o Espírito Santo está me revelando Deus está mandando eu dizer para você até veste de honra até em manto decantarabasurianda eita Deus eu já mandei colocar sobre você Deus está dizendo aqui tem uma ordem ao teu respeito liberada pelos céus aleluia tem uma ordem de Deus eita Deus e por causa disso aleluia Deus manda te dizer aleluia que tu vai passar eita Deus por dentro do processo da vitória aleluia tu vai passar aleluia eita Deus por dentro dessa situação com a vitória na mão vai ser colocado nas tuas mãos algo tremendo da parte de Deus e tu vai ser chamado para sentar na cabeceira ah meu Deus que coisa tremenda que coisa poderosa aleluia olha eu não sei se de vez em quando tu olhou assim tu até disse como Ruth aleluia Ruth chegou angustiada dizendo Noemi eu fiz tudo porque quando Noemi disse para ela minha filha eu sou cego coração é porque ela viu que Ruth estava aflinda porque ela disse eu fiz tudo eu fiz tudo eita Deus e de repente ela pensou aleluia que alguma coisa poderia dar errado ei mas quando Deus está no negócio até aqui não que era para dar errado aleluia ei serve aleluia serve eita Deus ei serve de instrumento para Deus honrar aleluia para Deus confundir o inimigo tem hora que Deus permite alguma coisa para o inimigo começar a pensar que vai dar errado sabe por que aleluia sabe por que para o inimigo entender que Deus é Deus aleluia ei que as coisas podem estar correndo ei a notícia pode ser contrária mas quando chega a hora o momento do milagre eita Deus ei ainda que a coisa esteja completamente contrária eita Deus ei mesmo que pareça que o fim aleluia será perca aleluia que o fim aleluia será perca Deus entra e faz um de repente e muda a situação aleluia e começa a direcionar o negócio e começa aleluia a colocar o plano dele em prática e começa a agir de maneira tremenda Deus começa a agir de uma maneira tão poderosa aleluia que o inimigo fica confundido eita Deus Deus tinha algo poderoso para a vida de Ruth aleluia e Deus levantou boas Deus está te dizendo que eu tenho algo grande para a tua vida aleluia e se necessário foi eu coloco no teu caminho aleluia eu coloco diante de você tudo aleluia tudo e todos aleluia que for servir de instrumento aleluia que for servir de benção que for servir de porta Deus Deus te dizendo aleluia eu sou Deus na tua vida que preparo a situação que já preparei o cenário para te exaltar que já preparei tudo para te honrar aleluia eu sou Deus na tua vida que estou agindo de maneira tão tremenda que até tu vai dizer Senhor foi de repente foi não de repente aleluia de repente boas bateu na porta de Ruth e a notícia surpreendeu ela ei a notícia surpreendeu Deus está te dizendo a notícia vai te surpreender ei escuta Deus fez um reboliço Ruth aleluia Ruth foi direcionada para um para uma benção maior do que ela esperava mas porém aleluia mas porém que ela precisava Deus está te dizendo aqui olha você sabe por que porque boas não era o remidor o remidor era outro ei mas Deus tinha um plano e quando Deus tem um plano aleluia e Deus coloca na nossa vida aquilo que a gente precisa mas o meio o meio é ele quem escolhe o meio o meio e o modo como a benção vai chegar aleluia e sempre quando Deus escolhe a surpresa e a alegria da gente ei é em dobro Deus está te dizendo a tua alegria será em dobro aleluia a tua alegria será em dobro porque tu não precisa fazer mais nada porque eu já estou fazendo tudo tu não precisa mais eita Deus ei ei sofrer tanto pagar tanto preço fazer tanta coisa porque eu já estou fazendo o resto eu já estou fazendo aquilo que falta eu já estou agindo aleluia a tua alegria será em dobro remantorabassurianda Deus está agindo de uma maneira tão grande e a tua alegria será em dobro Deus manda te dizer amém fica com essa palavra dentro do seu coração se você puder deixa seu like porque assim o youtube entende que você gostou desse conteúdo e ele vai indicar para mais alguém